A Força Nacional vai reforçar o combate a incêndios e queimadas no Acre. Vamos saber os detalhes então com o repórter Tiago Pimenta. Tiago, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. As equipes da Força Nacional de Segurança Pública começam a atuar hoje no estado do Acre para combater incêndios florestais e queimadas. O reforço dos agentes federais foi solicitado pelo governador do Acre e atendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A escassez de chuvas e o aumento de áreas com focos de calor fizeram o governo do Acre decretar estado de emergência no dia 23 de agosto em todo o estado. O período de seca na região deve se estender por mais três meses com baixa na umidade relativa do ar e diminuição do nível dos rios. A atuação da Força Nacional no Acre será realizada de forma episódica e planejada e com o apoio logístico do governo acreano, que vai disponibilizar a infraestrutura necessária. As atividades de defesa civil e de proteção ao meio ambiente vão ser desenvolvidas até a próxima terça-feira. O número de militares na missão vai obedecer ao planejamento do Ministério da Justiça. No mês passado, o ministro Sérgio Moro também autorizou a ação da Força Nacional nos estados de Rondônia e do Pará. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações.